Hoje vamos falar sobre um time underdog, um azarão, que acabou superando um favorito na primeira rodada dos playoffs e levou a sua apaixonada torcida ao delírio. Estou falando do We Believe Warriors, time sensação da NBA no ano de 2007. Já ouviram falar deles? Sim? Não? Roda a vinheta que lá vem história. Here it comes! Bum-chakalaka! Na manhã do dia 5 de março de 2007, o Golden State Warriors estava na 12ª colocação da Conferência Oeste com uma campanha de 23 vitórias e 35 derrotas. Eram quatro posições abaixo da 8ª colocação que daria vaga aos playoffs daquele ano. Eles vinham de uma sequência de seis derrotas e enfrentariam o Detroit Pistons, time de melhor campanha na Conferência Leste. O cenário não era favorável. Porém, o treinador Don Nelson tinha pela primeira vez à disposição o elenco completo desde a troca que trouxera Steven Jackson e Al Harrington para o time. Os Warriors derrotaram os Pistons e, dali em diante, após um pacto feito entre os jogadores, conseguiram vencer 16 dos 21 jogos restantes, beliscando a última vaga para os playoffs na Conferência Oeste. O time precisava derrotar os Blazers fora de casa, enquanto, paralelamente, torcia por um tropeço do Los Angeles Clippers contra o New Orleans Oklahoma City Hornets. Deu tudo certo e, numa noite de triple-double de Baron Davis, a vaga foi confirmada depois de 13 anos da franquia fora dos playoffs. Antes de chegarmos aos playoffs de 2007, vão deixando o like, se inscrevendo no canal, que agora vamos relembrar quem fazia parte daquele elenco dos Warriors. Eu já citei três jogadores. Steven Jackson e Al Harrington chegaram em janeiro de 2007 para o time, em uma troca que levou Mike Dunleavy e Troy Murphy para a Indiana. Bola dentro de Golden State. Baron Davis era o cestinha do time. Teve 20 pontos de média na temporada, além de dois All-Star Games no currículo. Além deles, o segundo elenista, Monty Ellis, contribuía com mais 16 pontos e meio por jogo. Ele foi o jogador que mais evoluiu naquela temporada. E Jason Richardson com outros 16. Na rotação, o ala Matt Barnes, o pivô letão Andres Biedrins e o ala francês Michael Petrus também tinham um papel relevante. Mas antes de continuar, uma pequena pausa para falar da parceira do Bunchakalaka nessa nova temporada de vídeos, a KTO. Se vocês querem fazer as apostas de vocês de uma forma confiável e segura, a KTO é o lugar certo. Lá dá para vocês palpitarem não apenas em basquete, mas também em futebol, tênis, vôlei, beisebol e tantos outros esportes. Com o meu cupom VAVO, que está aparecendo aqui na parte inferior da tela, vocês ganham 20% de bônus no primeiro depósito. As regras estão no banner aqui abaixo. Façam seus cadastros agora e divirtam-se, mas lembrando, apostas apenas para maiores de 18 anos. E de onde surgiu o termo We Believe Warriors? Foi um movimento iniciado por fãs do time, impulsionado por torcedores famosos, como o músico Paul Wong, os atores Owen Wilson e Jessica Alba e até o rapper Snoop Dogg. O termo We Believe, nós acreditamos, virou um mantra que acompanhou o time no final da temporada regular e nos playoffs daquele ano. A torcida abraçou o time e gritava tão alto durante os jogos que os próprios jogadores mal conseguiam se ouvir, segundo relatos. Chegando aos playoffs na oitava colocação, quem seria o adversário de Golden State? Obviamente o time de melhor campanha na conferência, o Dallas Mavericks. Liderado por aquele que logo mais seria coroado o MVP da temporada regular, Dirk Nowitzki, o time havia conseguido 67 vitórias e apenas 15 derrotas na temporada regular. 25 vitórias a mais que o time californiano. Contudo, vale lembrar, o treinador dos Warriors, Don Nelson, conhecia o adversário como ninguém. Ele havia treinado os Mavericks por oito temporadas entre 97 e 2005. Todos esperavam Dallas vencendo a série e, quem sabe, voltando às finais da NBA, no ano anterior haviam sido derrotados pelo Miami Heat de virada por 4 a 2. Entretanto, os Warriors imediatamente chocaram o mundo, vencendo o jogo 1 fora de casa. Sob comando de Baron Davis, que flertou com mais um triple-double, ao terminar com 33 pontos, 14 rebotes e 8 assistências, os Warriors roubaram o mando de quadra, derrotando o time texano por 97 a 85. Novitski, a esperança de Dallas, teve uma partida horrorosa. 14 pontos, chutando 4 de 16 nos arremessos de quadra e não convertendo nenhuma bola de 3 pontos. No jogo 2, também no American Airlines Center, em Dallas, os Mavericks fizeram valer o mando de quadra. Vitória por 112 a 99, com 28 pontos de Jason Terry, 23 de Dirk Nowitzki e 22 de Josh Howard, que além de Nowitzki, também havia sido um All-Star naquele ano. Série empatada em 1 a 1 e agora os times rumariam à Oracle Arena, em Oakland, para os dois jogos seguintes da série. A essas alturas, o mundo da NBA ainda acreditava em uma classificação de Dallas, apesar do revés no jogo 1. Afinal, um time que perdeu apenas 15 jogos em 82 disputados, seria capaz de perder 4 para o oitavo colocado de sua conferência? Pois lhes digo, dessas 15 derrotas na temporada regular, 3 delas foram justamente para os Warriors. Então, se tinha alguém capaz de superar Dallas, era justamente o time de Golden State. Com a faca nos dentes e com a confiança de sua torcida, os Warriors venceram o jogo 3 com facilidade, 109 a 91, com 30 pontos de Jason Richardson e mais 24 de Baron Davis. No jogo 4, nova vitória, dessa vez nos últimos instantes, 103 a 99, com 33 pontos de Baron Davis. A série agora estava 3 a 1, com o time californiano tendo 3 chances para fechá-la. Duas do ginásio do adversário e uma em sua própria casa. Dallas não podia perder o jogo 5 e fez o seu dever de casa. Pela primeira vez na série, Dirk Nowitzki teve uma atuação digna de um MVP. Foram 30 pontos, 12 rebotes, duas cestas de 3 pontos e 14 de 15 nos lances livres. Placar final, de 118 a 112 para os Mavericks, que ainda perdiam a série por 3 a 2. E então chegamos ao jogo 6, em Oakland, onde bastava uma vitória para os Warriors se tornarem um dos raros casos de um oitavo colocado que elimina o primeiro de sua conferência. Apesar da péssima atuação de Nowitzki até um intervalo, 1 de 10 nos arremessos e apenas 4 pontos, o jogo era equilibrado. 50 a 48 para a Golden State, com 13 pontos de Baron Davis e mais 10 de Steven Jackson. Quem salvava Dallas era Jerry Stackhouse, que, vindo do banco de reservas, havia marcado 18 pontos em 15 minutos. Mas aí chegou o terceiro quarto, os Warriors voaram e a torcida foi à loucura. Steven Jackson marcou mais 15, chegando a 25 pontos. Novitzki passou zerado, seguindo com somente 4 no jogo. O time da casa trucidou o adversário no terceiro período, vencendo o quarto por 36 a 15, praticamente colocando a mão na vaga. No quarto período, tivemos praticamente um garbage time. A torcida aproveitou para comemorar muito e celebrar a classificação às semifinais da conferência. Eles acreditaram no time e eles estavam absolutamente certos. Muito se criticou o Dirk Nowitzki após essa série. Foi apenas uma atuação convincente em seis jogos. Sua média de pontos caiu de 24,6 na temporada regular para 19,7 nos playoffs. O alemão chutou ridículos 21% nas bolas do perímetro ao longo da série. Irritado com suas atuações e com a eliminação precoce, Nowitzki atirou uma lata de lixo em uma parede dos vestiários da Oracle Arena. Acreditem, em homenagem à campanha histórica do time, os Warriors preservaram o buraco do impacto, inclusive colocando acima dele uma camiseta onde estava escrito We Believe. Um memorial proporcionado por Dirk. Com o filme queimado entre os fãs de NBA, Nowitzki teria sua redenção apenas em 2011, quando lideraria Dallas ao primeiro título da franquia, ao derrotar nas finais o Miami Heat do Big Three, LeBron James, Dwayne Wade e Chris Bosh. Pelo menos o final foi feliz, entre aspas, para Dallas. Já os Warriors, ainda em 2007, nas semifinais do Oeste, eles foram superados com facilidade pelo Utah Jazz por 4x1. O time só voltaria aos playoffs seis anos depois, em 2013, já na era Stephen Curry e comandados por Mark Jackson. Mas tudo bem, o We Believe Warriors fez história e até podemos dizer, com certo cuidado, que foi o primeiro passo para a construção do time que, nas décadas seguintes, seria quatro vezes campeão da NBA. Muito obrigado a todos que assistiram a mais esse vídeo aqui no Bunchakalaka e nos vemos no sábado que vem. e nos vemos no sábado que vem.